Olá, tudo bem? Estamos de volta com o nosso programa Expressão Universitária. O programa de hoje vai falar da primeira etapa de um projeto que será a grande marca dos 25 anos da URI. Etnias e culturas, o que nos une? Uma ação inédita e que visa valorizar a contribuição de todos no desenvolvimento local e regional nas mais diferentes áreas. Nesse programa vamos apresentar as atrações da etnia italiana. A primeira a mostrar os seus valores culturais e gastronômicos à comunidade. Aguarde só um instante. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas. Vem aí o Conecta URI. Dezenas de equipes, centenas de alunos de toda a região numa disputa eletrizante. Conecta URI. Aguarde. Transformar. Mudar. Juntas, essas palavras fazem a diferença na sua vida. Pós-graduação URI Erechim. Transforme sua carreira. Mude sua vida. Inscrições abertas. O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas. Em junho passado, a Universidade lançou o projeto Etnias e Culturas. O que nos une? A iniciativa marca de forma especial as bodas de prata da URI e vai culminar nas comemorações do centenário de Erechim no ano que vem. É uma ação desenvolvida pelas diversas áreas de conhecimento do campus. A primeira atração desse projeto será proporcionada pela etnia italiana, que vai acontecer no dia 26 de agosto. Para falar sobre isso, estão aqui conosco a professora Giana Zanardo Sartori, coordenadora da área de Ciências Sociais Aplicadas. Professor Claudomir Martinasso, coordenador da área de Ciências Exatas e da Terra. E o representante da etnia italiana, Charles Oldoni. Bem-vindos, então, ao nosso programa Expressão Universitária. Para começar a nossa conversa, professora Giana. O que é o projeto Etnias e Culturas e o que ele pretende? Muito bem. Então, agradecer pela oportunidade de estar aqui e a gente poder fazer essa divulgação. O projeto Etnias e Culturas foi uma construção integrada entre a universidade e as etnias e culturas da nossa região. A ideia surgiu pela professora Elisabeth Maria Zanin, a nossa diretora acadêmica, que socializou com o grupo de coordenadores das áreas de conhecimento. Nós fomos em oito coordenadores das áreas de conhecimento da universidade e que nos motivou, socializou a ideia e nos motivou, então, a elaborar e trabalhar nesse projeto. O objetivo é justamente poder conhecer um pouco mais e valorizar as construções e contribuições das etnias e das culturas na nossa região do Alto Uruguai. A ideia é justamente pelas comemorações da universidade nos 25 anos e também porque em 2018 o município, como você referiu, Adhemar, os 100 anos do município de Erechim. E realmente a ideia foi bem aceita, bem trabalhada e hoje estamos, então, já numa etapa de execução através das primeiras atividades, que foi o lançamento lá em junho, com todas as etnias envolvidas e agora, então, iniciando com a etnia italiana. Então, o projeto é isso, é poder a gente integrar a comunidade à universidade, trazendo os conhecimentos que nós temos dentro da universidade, junto às etnias e vice-versa. Que a gente possa fazer esse trabalho integrado e que quem vai sair lucrando, ganhando com isso, são todos, né? A nossa região como um todo. Para contribuir também, é um prazer estar aqui, a gente agradece a oportunidade, eu como representante da área de ciências e atos da Terra. Como bem falou a professora Diana, esse projeto visa levar a comunidade em geral, não só os acadêmicos, que estão no dia a dia dentro da universidade, um pouco do que as culturas fazem, que as etnias fazem, porque a maioria das pessoas não tem ideia do que a outra etnia faz, qual é a sua cultura, qual a sua contribuição para a culinária, para a agricultura, a questão da religiosidade, as práticas de saúde que cada uma das etnias trouxeram dos seus países de origem. Então, é uma forma de resgatar todas essas contribuições e também levar as outras que não conhecem. Então, eu conheço a minha cultura, a minha etnia, mas e como é que é da outra? Essa é uma forma que a universidade, a partir da professora Elisabeth, que teve uma grande ideia, que foi muito bem comprado pelos coordenadores de área, é fazer essa integração da universidade com a comunidade regional, né? Não só na comemoração dos 25 anos, mas também dos 100 anos de Erestim, que é algo muito importante para nós. Professores, e quais são as etnias que estão participando desse projeto? Nós temos a italiana, a alemã, a polonesa e a cultura negra, que estão participando dessas atividades do projeto. E que, desde o início, só para complementar ao Claudomir, desde o início, o projeto, a partir da nossa projeção dentro da universidade, imediatamente foi feito contato com cada uma das etnias e cada uma das etnias participou também da elaboração do projeto. A gente propôs a ideia inicial, mas cada um trouxe as suas ideias e a gente fez várias reuniões, desde o final do mês de março para cá, a gente vem fazendo reuniões, até chegar a esse momento. Então, todos participaram contribuindo com ideias e a integração começou, então, desde o primeiro momento do projeto. Charles Zoldoni, bem-vindo, então, ao nosso programa também, porque acredito que a etnia italiana irá trazer uma grande contribuição para esse evento da universidade. Como é que a etnia italiana viu esse projeto, em princípio, e o que se pretende, afinal de contas, mostrar? Sei que as atrações serão muitas, não é? Demar, obrigado pelo convite, obrigado a Uri, a Diana, ao Claudio Miro, a Fernanda. É um prazer enorme nós estarmos aqui e falarmos da etnia italiana. A etnia italiana, a gente fala com todo carinho, porque ela corre no nosso sangue e corre na maior parte do sangue das pessoas da nossa região alto uruguaia aqui. Segundo a Universidade de Caxias, hoje nós somos uma região com mais descendentes de italianos do que a própria região de Caxias. Isso é muito importante. Nós já nos dispusemos, já desde o início, a participar desse projeto, que eu acho que é de extrema importância, nós apresentar o trabalho que é feito aqui na nossa cidade. Não só da etnia italiana, mas sim de todas as etnias que trabalham, que vêm cultuando. E nós temos vários grupos formados aqui que trabalham há muitos anos com as crianças, com os jovens, com os adultos, resgatando a história trazida pelos nossos imigrantes. Essa história que é tão linda, tão bonita. Então, o nosso grupo, ele trabalha com as crianças, com os jovens, com os adultos, e resgata essa história tão bonita trazida pelos nossos imigrantes há 27 anos. Há 27 anos já a gente resgata e passa para eles, além da história, o idioma, o canto, as artes cênicas, a dança, e levam o nome da etnia em todos os quatro cantos do nosso Brasil. Nós já viajamos vários estados, levando o nome do município, o nome da etnia italiana. E a gente sempre diz que essas crianças e esses jovens que nasceram dentro da cultura e vivem dentro da cultura, eles são pessoas diferenciadas. São pessoas que, com certeza absoluta, vão ter um destaque maior no futuro. O Doni, a URI reservou, então, um espaço justamente para as etnias mostrarem e apresentarem o que cada uma faz de melhor, representa, mostrar um pouquinho cada uma dessas culturas. Que atrações a etnia italiana está preparando para esse projeto? Bom, vamos falar em termos gerais, né, Adhemar? Não, não vamos estragar surpresas. Exato, mas nós pretendemos trabalhar principalmente com o Filó, nós vamos ter grupos de fora aqui também trabalhando, já temos a confirmação do grupo de Mariano Mouro, o Bonagente. Nós estamos convidando outros grupos também, que a gente coordena, que é o grupo Nova Itália, de Severiano de Almeida, o Amite de Cure, de São Valentim, o Bonagente, que vai estar também participando de Mariano Mouro. E os parceiros daqui, que é o Grupo Gilé, o Grupo Estela Alpina, que sempre estiveram, estiveram e são grandes parceiros em todas as festas, inclusive na festa de Baco, onde nós iniciamos com a parte cultural desde a primeira festa. Mas, falando do espetáculo em si, nós vamos fazer o Filó, nós vamos trabalhar com uma recepção, com o pessoal bonita, que vai ser uma surpresa muito grande. E nós vamos trabalhar com apresentações, resgatando toda essa história dos imigrantes, com danças lindas, maravilhosas, do Grupo Avante, que já foi considerado um dos melhores grupos do Estado do Rio Grande do Sul. E nós vamos apresentar, não vou contar tudo, mas com certeza absoluta, vocês vão ver um espetáculo muito lindo, muito bonito, feito pelas crianças, pelos jovens e pelos adultos. Eu quero saber da gastronomia, vai ter a gastronomia à vontade para todo mundo? O Ademar está muito interessado na gastronomia. Como um bom italiano, eu não sei se eu vou abrir tudo, Ademar, porque de repente a expectativa está muito grande. O style é bem curioso, mas com certeza vai ter uma recepção que você vai cantar e comer também. É, eu acho que todo mundo vai ter que acabar entrando, cantando e participando de uma forma assim bem simples, bem bonita, bem característica, como é o italiano. Vai contribuindo, nós fizemos no lançamento dia 2 de junho uma gastronomia inicial, porque é uma amostra, uma amostra de todas as etnias e que naquele momento as pessoas puderam apreciar um pouquinho da culinária de cada uma das etnias. Então, a gente já conseguiu naquele momento proporcionar um pouquinho para a população, para as pessoas que participaram, tanto as pessoas vinculadas aos grupos e as etnias, quanto pessoas que foram convidadas, assistiam àquele momento do lançamento, a então apreciar um pouquinho da gastronomia. E com certeza, ao longo de cada uma das festividades que vão ser desenvolvidas a partir de agora, vamos ter também umas amostras de gastronomia. E foi muito bonito, por sinal, nós participamos também com o grupo, com todos os grupos, e foi uma recepção lindíssima que foi feita na URI, que a gente tem só é que parabenizar a URI pela iniciativa. O Doni, professores, me parece que esse projeto, além dele apresentar as culturas para as pessoas, porque eu conheço muito da minha, mas nem tanto das outras, é uma oportunidade de as pessoas também resgatarem algumas coisas que ficaram guardadas. A questão do filó, ela já não é mais tão viva, talvez, nas famílias. Então, esse projeto também vai trazer a oportunidade de resgatar essas lembranças e viver um pouquinho mais do que se viveu. Exatamente. É o que a gente costuma fazer em todas as apresentações, e, inclusive, desviando um pouquinho o assunto, na festa de barco, quando nós fizemos o desfile, a gente traz as etnias, como eu falei, todas para fazerem parte, participar, e a gente conta toda a história na avenida, nos desfiles, participando daqui, participamos já de Caxias do Sul, de vários desfiles também, fazendo até o Abre Alas, um dos anos, do desfile de Caxias do Sul, e essa história toda, aqui a gente conta desde o início, com a cultivo da uva, com o filó, com os cantos, com a gastronomia, e isso é muito importante, e isso emociona as pessoas, porque elas veem, elas começam a lembrar do acontecido, de toda a saga, do que elas passaram nesse tempo todo, o que elas sofreram, também, principalmente, para conseguir hoje, nós estarmos aqui, porque a gente fala assim, olha, por tudo que eles passaram, e o maior exemplo que se dá para as crianças, é que os seus pais, os seus avós, eles são heróis, porque eles venceram, senão, as pessoas, nós não estaríamos aqui, e as crianças e os jovens não estariam aqui. Eu quero chamar a atenção, que eu ressaltei a parte gastronômica, mas que o evento não é apenas gastronomia, pelo contrário, é um evento cultural, em primeiro lugar, para destacar a participação de todas as etnias nessa área. Mas, professora Giana, como é que vai se dar o acesso a esse evento? Nós temos, o evento vai ocorrer no dia 26 de agosto, que é um sábado, está programado para as 19 horas e 30 minutos, e a gente tem 400 lugares, no salão onde vai acontecer, que é no salão de atos, nós vamos, nós temos ingressos, que foram, que estão com a universidade, e com o grupo, da etnia italiana, o grupo Avante, que vai fazer, então, vai estar disponibilizando para a sociedade, para que possam vir participar. Esses ingressos, nós atribuímos um valor bastante módico, é apenas simbólico, para que justamente pudesse custear as despesas do grupo, pequenas coisas. Então, nós temos um valor de 10 reais, para o ingresso, mas, nesse sentido, apenas um valor simbólico, para que as pessoas possam entender, o quanto, há uma mobilização, para que o evento aconteça. Então, esses ingressos estarão disponíveis na universidade, e com o grupo Avante, com o Oldoni, para que possa, então, as pessoas que quiserem participar, fazer a aquisição desses ingressos. Os meios de comunicação também, a gente vai colocá-los, e, assim como o número é limitado, com certeza absoluta, em todas as apresentações, houve uma procura muito grande. Isso. Então, eu acho que o pessoal tem que se antecipar, né, Ademar? Eles já estão disponíveis, inclusive, né, eles já estão disponíveis, os ingressos, e, com certeza, as pessoas podem já entrar em contato com a universidade, né, até para buscar em maiores. Os ingressos estão com a universidade e com a etnia italiana. Essas são as duas referências. As duas referências iniciais. E, esse projeto, ele vai até abril de 2018, quando o município completa 100 anos. Quais são as outras programações? O que está previsto até abril? Afinal, temos ali mais um período. Nós temos como próxima apresentação, seria da etnia polonesa, que vai culminar, digamos assim, com a dia 23 de setembro, com a exposição deles também de sábado. Mas, sempre, nessa semana, tem apresentações, que vai depender de cada uma das etnias e culturas, no nosso espaço Cultura Viva, que é uma casinha que a gente tem lá na frente, próximo ao ginásio, onde estarão em exposição as particularidades de cada uma das etnias. Lembrado até, porque a etnia italiana fará a exposição também no espaço Cultura Viva, na semana que antecede o espetáculo. De 23 a 26. Isso. E vai ter um, também vai ser divulgado na mídia o lançamento desta exposição no espaço Cultura Viva, onde eles vão fazer, também vamos deixar assim uma curiosidade, um pouquinho, o gostinho para as pessoas irem lá, poder ver o que vai ser exposto, porque eles estão também muito preocupados com essa exposição, onde eles vão resgatar algumas principais informações da sua etnia, com oficinas e, inclusive, com a história da etnia no espaço Cultura Viva. É, e após, em outubro, teremos a exposição e o dia especial também de sábado com a Cultura Alemã, que vai ser, então, no dia 21 de outubro. E naquela semana, 18 a 21 de outubro, terá a exposição também da etnia alemã. E a Cultura Negra ficou para fevereiro de 2018, em que acontecerão oficinas, no dia 18 de fevereiro, e exposição de 21 a 24 de fevereiro. Então, a cargo da Cultura Negra. Então, isso é... Desculpa interromper, Ademar, mas essas etnias, então, sempre vão ter a oportunidade, antes da apresentação, antes do momento, de mostrar um pouquinho para a comunidade suas peculiaridades, suas características nesse espaço. Então, também é uma coisa muito bacana que já vai dando gostinho do que vem por aí. Isso. E também, isso é importante para os acadêmicos, para quem frequenta a universidade, porque eles podem estar transitando por esses espaços e conhecendo um pouco... algo a mais, um pouco mais das etnias, fugindo um pouquinho só da aula, no sentido, assim, dos conteúdos e das matérias específicas de cada curso. Então, os próprios acadêmicos vão circular a nossa escola de educação básica com as suas crianças e jovens, que poderão estar circulando nesses espaços e conhecendo também um pouco mais das suas etnias. E todo esse projeto vai culminar com um jantar de confraternização, que vai acontecer no dia 28 de abril de 2018, no Clube Atlântico, que vai ser um fechamento de ouro para todas essas atividades, já bem próximo, então, da comemoração dos 100 anos da cidade de Erechim, do município de Erechim. É importante ressaltar que a gente também, já desde o início, quando nós buscamos as parcerias das etnias, também buscamos as parcerias junto ao município. A gente tem esse costume, e a gente já buscou justamente a nossa ideia que o município, como é também em comemoração dos 100 anos do município, que ele também possa estar presente nesses momentos e o ano que vem, que faça parte também das atividades que o município está propondo. Então, o nosso projeto, a nossa universidade é uma universidade comunitária e a gente tem esse envolvimento com o município e com a região e a gente está, então, programando também com a participação do município. O Doni, uma última questão com relação à etnia italiana. Você acha que uma iniciativa como essa pode atrair mais pessoas, especialmente jovens, para virem a integrar grupos étnicos da nossa região? Com certeza, Ademar. Eu falo isso, desculpe, porque a nossa universidade, ela é composta de acadêmicos que, talvez na sua maioria, sejam até de outras comunidades, além de Erechim, né? Inclusive, nós temos, já que fazem parte da universidade, pessoas que fazem parte do grupo também. E é muito interessante até falar desse assunto, porque o Grupo Avante, como eu já falei, trabalha há 27 anos com as crianças, os jovens e adultos. E o Grupo Avante nunca cobrou mensalidade nenhuma. Nunca cobrou absolutamente nada das crianças e dos jovens. Então, as portas estão abertas para que eles convivam com todas as classes sociais. E tem de todas as classes sociais. E isso é muito interessante. E a gente sempre diz assim, olha, não existe disputa mais sadia e mais bonita do que a disputa que se faz dentro dos grupos culturais. Por quê? Porque todo jovem que se apresenta, ele está tendo uma postura mais bonita. Ele está conseguindo enfrentar o público. E isso ele vai participar para o resto da vida dele, numa universidade, num debate. Ele vai conseguir fazer de igual para igual a qualquer outra pessoa. Então, se o meu colega aqui está fazendo, e ele é igual a mim, e ele passou em medicina, por que que eu não posso passar? Essa é a disputa mais bonita e mais sadia que você tem dentro do grupo. Por que que eu não tenho capacidade de passar em medicina também? Ou qualquer outra profissão que fosse, né? Então, a gente nota, assim, que todos os jovens que passaram, além deles estarem numa atividade cultural, eles não estão na rua, eles não estão envolvidos com droga, eles não estão envolvidos com marginalismo, eles são pessoas do bem. E são pessoas com uma opinião formada. Eles estão desenvolvendo a opinião e, com certeza absoluta, estão desenvolvendo o seu futuro. Agora, a gente sempre fala, quem sabe de onde veio, com certeza absoluta, vai saber traçar o seu caminho do futuro. E isso é muito importante dentro do grupo. Quero agradecer a presença de vocês, professora Giana, professor Claudomir, representante da etnia italiana, o Charles Oldoni. Fernanda, muito obrigado. Daqui os dias nós estaremos aqui com a próxima etnia também fazendo, ocupando esse mesmo espaço para divulgar a sua programação. Grato mais uma vez pela sua atenção. Até a semana que vem. Vem aí o Conecta Uri. Dezenas de equipes, centenas de alunos de toda a região numa disputa eletrizante. Conecta Uri. Aguarde. Transformar. Mudar. Juntas, essas palavras fazem a diferença na sua vida. Pós-graduação Uri Erechim. Transforme sua carreira. Mude sua vida. Inscrições abertas. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas Uri Erechim. Com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas Uri Erechim. Matrículas abertas.